Música Alô papainzada, como é que vocês estão? Eu tô suave, tranquila Uou, yeah guys Eu acabei de acordar aqui Como vocês podem ver, eu estou em um lugar bem diferente Eu acabei de acordar E oh my god, eu estou no meio da rua Eu não posso ficar aqui no meio da rua Eu vim dar um rolé de skate Pra gravar vários videozinhos Para o like Pra quem não me segue no like, a gente acabou de bater 200 mil seguidores no like Oh yeah, e é o seguinte Então se vocês ainda não me seguem no like O like é um aplicativo de vídeos Que você pode gravar vários e vários vídeos Com vários e vários efeitos diferentes Que velho, dá pra você fazer muita coisa Eu tô soltando muito videozinho engraçado lá Que vocês podem curtir muito os vídeos E velho, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais Gravar vídeos pro like E vocês podem fazer duetos comigo Tipo assim, eu faço um vídeo Aí vocês podem ir lá e refazer o vídeo que eu fiz Porque fica muito doido e eu curto todo mundo Eu tô escolhendo as melhores pessoas pra mim Repostar no meu Instagram Que é muito louco, muito louco Peraí que eu vou correr aqui Mas é muito, muito louco Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais De gravar videozinho pro like E se você ainda não baixou o like O link tá na descrição do vídeo Baixa o like Porque você baixando por esse link Que tá na descrição Você já vai fazer parte da papainzada do like Entendeu? Fazendo parte da papainzada do like Dá pra você fazer várias coisas divertidas E várias coisas diferenciadas Eu ainda não vou falar onde eu tô Pra vocês não terem spoilers Lá no like você vai descobrir onde eu tô Se você for no like Pelo link da descrição você pode descobrir onde eu tô Mas tem que baixar o like E me seguir no meu perfil Que é Me seguir lá Em breve vai sair vídeo no canal Mas antes vai sair no like Então fica ligado no like Porque tem muita coisa pop lá no like Pra vocês verem E não se esquece de baixar O primeiro link da descrição É o do like Ok? Então vamos voltar Para a nossa aventura Ah, agora tá Me matiu Me matiu Puxi, rapaz Renato tá dormindo Guardando Não, não, não Quero aparecer Mas dá um O que estão fazendo? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 É isso Vem 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 Eu pulo Eu pulo Quê? Eu pulo lá Eu pulo lá Eu pulo lá Não me joga Me solta Me solta Me solta Ou você pula Ou você não sai daqui Tá, eu pulo Me solta, me solta Coloca as duas pernas lá pra lá Nossa, mano, vocês são sem noção Acabou de acordar o cara Acordar no pique Vamos, vamos lá 2, 1 Não, não, não 1 do céu 1, 2 3 Vai 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 Pode tentar Vai Vai Pula 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 Mano, tá sacado Vocês viram como é que eu caí Olha isso Mano, vocês viram como é que eu caí Como é que eu caí que nem tem lixo Você consegue cair? Eu caí Eu caí demais O cara já cai dando cambalhoca Pera, não passa nada Você sabe Você pula tão fácil, acho que nem deve ser fácil Vem cá Então pega aí Taca pro papi Oh my god A gente fica impressionado Porque o cara pula do segundo andar no mortal O outro joga a câmera do segundo Pula cambalhota que nem cedo, eu vou conseguir dar Mas eu vou ter que te ensinar meu parceiro Ok? Lógico Você me ensina a pular? Primeiro Você me ensina a pular? Não Ou se você queria me jogar? É o mais alto hábito de uma trollagem Então, ó Eu vou tentar Se eu não consigo, eu aceito suas aulas Ok Então tá Ok, segura aí cara Eu quero ver Crianças, não repitam antes daquelas coisas Nunca É Isso foi mortal? Comenta aí se isso foi mortal Isso não foi mortal Não Isso não foi mortal Mas pelo menos o início foi Você falou Ó Viu Pelo amor de Deus Você não tá nem tentando virar Não tá nem tentando virar Eu vou ensinar a partir do básico Entendeu? Você vem, virou Acabou Acabou Cabalhão Acabou Cabalhão Agora sim Você viu que você jogou A cabeça De várias suas pernas Certo? Certo Você vai continuar jogando a cabeça De várias suas pernas Vai sair pulando Fala como se fosse fácil Pois é fácil Você vai aqui ó Você foi ó Você veio, fez assim Ah, eu acho muito difícil Vamos lá Cabe Foi? Foi pro editor O que você reta? Reta? O resto Não sei o que ele disse Só quero dar um bião Não Eu tô de boa aqui Tô bomzinho Não é biãozão Você vai derretar aí Ó Ó Ó Já foi o... O pai Deu 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 Oikka! Tô aqui cara! Tô aprendendo! Eu quero aprender a dar mortal de costas! É! Então vai! De costas! Eu tô zoando! Ué! Calma ai, velho! Calma ai, você não vê que quero! Olha! Calma em pé! Uma vez! Olha a minha mão! Eu jogo a mão pra cima! Pra ela dar o impulso! E eu me pego, segurar a pele! Ó! Olha o que está aqui! Isso é alto! Olha o que está aqui! O segredo tá na mão cara, todo mundo acha que é a pena, mas o segredo tá aqui ó, na mão, nos braços, porque quanto mais você joga o braço pra cima, mais alto você vai. Mano, o cara faz isso, mano, é uma arte, de lado, pulo de frente. É porque é super fácil fazer isso, né? Eu tenho que treinar muito, cara, eu tenho que treinar muito. Ele cansa muito. Oh, é boa! Caraca! Nossa! 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 Olha o meu sofre! Não! Caraca! Caraca! Tá barato? Tô! Caraca! Você nunca desceu de colchão nesse cara? Não, nunca desci. Nunca? O cara não teve infância não, cara. Você tava falando certo? A minha infância, sabe como é que foi? Foi jogando futebol, jogando futebol de videogame... Eu também jogava, mas... Você faz montanha-russa com colchão... Vai lá! Vai lá, cara, só vai! Só vivo! O que que é isso, cara? Só vim falar uma coisa aqui. O que? O que? O que? O que? O que tá acontecendo nessa casa? O cara surgiu do nada. Como que você entrou na sua casa aqui? Não tava, não. Não sei como que ele apareceu aqui. Tá chegando na sua casa, toma cuidado. What a man! Agora você não vai fugir do seu propósito aqui, não, entendeu? Posso descer assim, ó? Pode. Uuuu! Ai, ai! É true now, vale! Você deve ser de costas aqui, mano, nos degraus. Vamos fazer uma massagem delícia com essas suas costas. Montanha-russa na casa do pai, hein, galera. Ó! Montanha-russa! Ó! Massagem, 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 massagem! Foi gostoso! Juro que foi bom! Quero ver agora outra pessoa desse. Oh, my God! Você gosta de montanha-russa? Yeah! Do you like, bro? Yeah, tem, bro! Radical! Daquê naipão! Daquê naipão! Vai! Vai! Vai lá, meu! É pra segurar firme no colchão. Fica firme. Nosso deus! Fica firme! Fica firme! Fica firme! Empurra! Empurra! Oh, my God! Oxi! Gente! Seguinte! Peguei a câmera do pai, hein, sem ele ver. E, mano, ele tentou começar o vídeo me trollando. Tentou me ensinar a dar mortal na cama elástica. Me fez descer numa montanha-russa na escada da casa dele. E, mano, isso tudo em um dia. Isso tudo em um dia. Mano, acho que eu nunca vivi tanta adrenalina na minha vida que nem nessa gravação. Por isso, eu acho justo eu dar uma trollada nele agora. Porque, mano, aquele homem tentou me trollar, né? Tentou me jogar na cama elástica do vinho. Eu acho justo eu dar uma trolladinha nele agora. De leve, de leve, de leve. Dá uma olhada. Precisa achar? Tá bom. Ele está ali. Tentado na camelagem. Não precisa ter cuidado na camelagem. Vai crescer até mais fácil pra trovar ainda. Eu acho que isso aqui vai servir, galera. Calma, calma, calma. Eu acho que eu vou precisar de ajuda pra conseguir trollar o pai ainda. Gente! Precisa de ajuda pra trollar o pai ainda. Lá como? Só trollar, Tietchan. Bora. Bora, você me ajuda? Vai te ajudar. Vai! 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 Vem lá, mano! Vai! Mano, ele tomou um banho de água com pipoca, velho! Parecia a cachoeira, velho! Sabe por quê? Pai, você tentou me acordar me jogando na cama elástica, mano! É um denso, é resistente, a gente me culpa, dá um balde também! Toma mal, nada! Por que você é o primeiro a tomar o banho? Aaaaaaah! Deiraldo, Deiraldo! Foi Deiraldo, foi Deiraldo! Não, 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 você me trollou, você me trollou! A gente tá kit, não, a gente tá kit! Não, 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 não dá sentido. A gente tá kit, não, não. A gente tá kit, kit, kit. Não, vou passar. Eu acho que, a gente desprestou ele. Xiii! Legendas por TIAGO ANDERSON